Salve galera, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeozinho de GTA RP né cara Um vídeozinho de GTA RP, vídeozinho de qualidade pra vocês assistir aqui na cidade do Brazuca City né Antes de vocês começarem a assistir o vídeo, peço pra vocês já deixarem seu like e se inscrever no canal Que é muito importante, você se inscrever no canal, deixar o like e depois do vídeo já aproveita e já deixa um comentário aí Pra tá ajudando nós né, sem moagem E aí, 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 aí Abasteceu o carrinho Abasteceu, idiota Ih rapaz, esse aqui bebe hein Ah, tô de golfe aqui ó Caralho, ele é de família Nossa, pega a moto, pega a moto, pega a moto Pera aí Pra mim esse cara tá voando Lá, 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 atropelou de novo Caralho, tem que meter o pé, mas eu não sei se a moto tá aberta, eu não sei se a moto tá aberta Policilinha, policilinha Vamo ali, vamo ali na policilinha, vamo ali na policilinha Pega a mão de polícia Passa o ônibus Ah, cê não fez isso Não, cê não fez isso Porra da bicicleta no chão Não, cê não fez isso Posta de uma bicicleta no meio da rua Ô, ele acabou com os quatro pneus do carro Caralho, ó, rodas Três Não, na verdade foi só dois Tá pra ele arrumar, tá pra ele arrumar Vou roubar essa moto dele Eu tô a gente pra roubar a moto dele, mas tem arma, mano O cara anda tudo armado É uma moscada que eu dei, ele mete bala Bate na moto Bate, ele pode ouvir, cara Fala que crachou Não, 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 não É aqui, ó, é aqui, ó, é aqui Vira a esquerda, a esquerda, ori Ali na Los Santos ali, ó E lá atrás, ó, o cara tá vindo atrás de nós, ó Entra aí, entra aí, aí Já Mais uns dois mil, hein Dois mil? Puta que pariu Eu só tô com... Pera aí Nossa, eu tô com 200 pontos Compre um pra nós aí E esse golzão aí, pede, quem que é? Roubado Furtado Então faz a ruptura aí Não, não faz, né? Fala aí, meu querido Caralho, esse carro aqui é um sonho, meu Deus do céu Gostou? Fala louco Ave Maria Que que é isso, mano Olha só Cê consegue mexer nele, pá, trocar rodinha Pô, foi mal Esse aqui é brabo, velho Cê consegue trocar rodinha, pá, ou só ficou originalzão? Ah, preferi deixar o original, mano Ah, tá bom Lindo, lindo Parabéns É, nós Valeu, mano Valeu, mano Tamo junto Vai comprar pra nós, mano? Que isso? Que isso? Você vai comprar um coisinho pra nós, meu parceiro? O que vai fazer? Ele trancou, ele trancou Hein? Que que cê faz aí com o dedo? Ah, ele vai tentar vender com o carro Ele vai tentar vender o carro Isso aí não dá de vender, não Já tentemos É, deixa ele tentar vender Deixa ele Pô, cê tá todo boyzão aí, hein, mano Quanto que custo desse aí? É só bitcoin isso aqui, mano Se não me engano, tá 150 bitpont Pua Esse é brabo Isso é só nos trampos É isso, tem que correr mesmo Cê trampo aí, Vinó Ah, Deus, só trago os veículos Ah, brabo É isso, tem que fazer o corre, né, véi E aí, pegou isso? Ah, cê acha que... Cê acha que pé de cabra é quanto? Mas cê falou que é dois mil? É, então Não, mas cê ganha dinheiro Cê é de família Cê vai fazer um negócio Deixa eu conversar se cê vem aqui Cê sabe que nós é o rei do gado Mas sem gado, né? Vem... Vem... Vem aqui longe de... Esse machadinho é bom, mano? Cê comprou? Machadinho Não, não, mas é bom? Machadinho Ah, então, não sei a... Ô, o tapado, vem cá Dá a moto, ele tá trancando a moto Ô, dois, eu vou querer um, então Pé de cabra, moço É, um pé de cabra Pé de cabra Pé de cabra ou tapado? Agora eu quero... Cê comprou lá o... Vou pegar um pé de cabra, mano Quanto que foi? 2K E o machado? 10K, cê tá louco Aí, meu patão, trabalha aí Ei, tá precisando de alguma coisa, meu mano? Dá um machado pra nós aí Um minutinho Opa Ai, moço, vem cá Não sei se o cara foi me atender ali Não sei onde ele foi Fala aí, meu mano Um machado só? É 0502 Volta o valor 0502 Valor é 1000 Bora ali, bora ali 1000 Isso E aí, pole 55975 Chave pico, chave pico 455389 É 0502, né? Cê já comprou dois, já, né? Assim é fico sem graça Mandei pra cê aí Obrigada, viu? Chega aí Comprei só uma, é 1000zão, cara, machado Chega aí, meu mano Passar pra cê Bora, bora Bora Opa, tô com o cowboy aqui Imbecil, cê comprou? Como que usa esse trangue? Oi Boa noite Como que usa esse machado aqui? Como que usa? Você coloca lá em armas lá embaixo Aí, você... Depois aperta tá Escolhe qual Só não usa em dinheiro Calma Quanto tá esse machado aí? Biurreal Esse machado aqui 10k Ô, louco 10k 10k Por que que o cara cobrou mil reais de mim? Cê tá cobrando 10k Oi Doutora, pilanta Por que que o cara cobrou? Cê não trabalha aqui não, pilanta Cê tá querendo passar perna nos outros? Ai, ai, ai Ah não Cê não vai matar eu, né? Cê Olha Ela tá querendo comprar 10 mil do machado Cê sabe Cê sabe que nós é o rei do gado, mas sem gado, né? Ô, doutor Quanto que é o machado? Cê tá tirando, mas é o rei do gado, mas sem gado Quanto que é o machado, doutora? O melhor de atendimento de espera é ali Tá ali onde tá as fechinhas são Não, mas eu quero comprar um machado Polly, ele me chamou de pilantra Ah, ô Ela tá cobrando 10 mil do machado, cara Ô, doutora Um machado vale mil, ela tá cobrando 10k É pilantra isso aí, não é não? Se você não tá reclamando, a gente vende por 20 Que isso, caralho! Eu vou comprar lá no outro desmanch Que lá é melhor, o Polly lá Tô brincando, moço Caralho Bora, Polly, bora, Polly Aaaa 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 Desculpa, viado Desculpa, cara É nóis Bola, cowboy Dá uma pegar um machado pra você aqui Eu quero ver quantos vezes Dá um machado pra ele 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 Eu não tenho machado não, eu só tá brincando com vocês Vocês que não têm bom senso e nem bom humor Dá um machado pra ele lá, mano. Cadê o cara que trabalha, velho? Cadê? Quem é o cara que me vendeu? Quem é que me vendeu? Ô, que é a banca? Cadê você? E aí, cara? Dá um machado lá. Mais outro. Tem umas coisas lá no meu apartamento lá. É. Que dão uma ajuda adiantada pra vocês, entendeu? É. Aí eu queria fazer negócio com alguém, entendeu? Que eu tô prendendo um bom dinheiro de alguma coisa. É, e qual que é a proposta? Aí, meu Mario, chega aí. Então, tem uns alvejantizinhos lá, sabe? Deixa eu te passar o passaporte. Passaporte é 55975. Foi aí? Foi, meu mano. Envia pra aquele outro cara ali pro gentileiro. Chama ele aí. Cowboy viado. Aê, cowboy viado. Pega o machado lá. É. Opa, valeu. Aí, meu pai de seu. Valeu. Esse cara tem mó... Tá arrumando, ô coto. É, uns vagabundos tá tentando negociar com eles. Às vezes é ruim de negócio. Vai roubar aquele helicóptero lá, cara? Tem moral? Na onde? Na onde? A cara vem na porta por um helicóptero lá embaixo, lá no final da rua. Aonde, cara? Lá no final da rua. Cara, tem um helicóptero. Aqui, aqui, nessa rua. Tinha aí do P1. Tinha aí do P1. Ah, velho. Pera, ô imbecil. Aí, vamos lá. Mas você tá com uma lockpick só? Ah, você não vai dar conta de roubar, não. Meu Deus do céu. Por que não? Eu tô tapado do cowboyzinho aqui. Ah, você é louco roubar aqui? Se eu roubar ali, você tá pedindo pra ser... Vamos levar esse carro embora. Tem algum tapado ali dentro. Vou tapar aqui. Esses corintianos aqui é todos otários. Tô dando pra corrida aí, seus otários. Caralho. Opa, esse cara da moto que ele já me ri. Vou perguntar pra ele o que que tá acontecendo. E aí, e aí. Olha aí. Você conhece que é o cara do carro vermelho ali? Pô, cara. Quer matar ele? Você quer matar ele? Não, é porque ele tá mudo. Tô tentando conversar com ele, ele tá mudo. Ah, achei que você queria matar ele. Por quê? Você quer matar ele, cara? Ah, não sei. Se você estiver querendo matar ele, não. Ele quer matar ele. Ah, então vá com essa... Eu e na terra tem arma. O carro é dele mesmo. Vai lá no bagulho de ônibus lá, ver algum carro lá. Presta. Não, não pode. Você é essa bosta aqui. Farm legal, não pode. Ah, você tá com medo de roubar lá e tomar o nosso... Que isso, cara? Já tomei autos. Que bagulho. Fica com essas paradas aí. Ai, ai. Calvói, rapaz. Tá caindo. Que isso, cara? Ô, mano. Pode me dar carona. A parada de encher o saco. Manta aí. Ô, peraí, peraí, peraí. Vocês conseguem levar ele na família? Aqui de frente, ó. Tem um helicóptero que fica ali em cima direto, mano. Aqui em cima? Ah lá, lá atrás, burro. Ah, lá em cima. Mas só que é da facção. Tem que entrar bem sujidinho. Ué, não vai não. Não tá aí não, não tá aí não. É daí, ô imbecil. Os caras pegam nóis aí. Sai daí que já faz perto da facção ali. Peraí, deixa eu ver se tá ali. Não tá não, ele fica ali em cima. Uma vez não roubou ele ali. Ai. Ué, bicicleteiro. Esse cara tá muito louco. Vai, mano. Tá bem? Eita. Tá jóia, mano. É nóis. Nossa. Tão de carro lá na porta, mano. Tudo carro de pulseirinha. É tudo carro de pulseirinha, mano. Aí, aí, aí. A briga aí. Trupela, trupela. Trupela é briga. Briga é trupela. Vamos, rapazi, gosta de coisa. Peça o seu machado. Ó, ó, ó. Ô, rapaziada. A única coisa que eu quero saber é o que que tá acontecendo. Eu e eles são... Nem conheço, meu irmão. Nem conheço, nem conheço. Vai. Nem conheço, nem conheço, nem conheço. Caralho. Ué, você falou que não conhece, cara. Não, então, pô. Machado é bom. Parou de briga. Acabou a briga. Vambora. 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 Vambora, vambora, tio Tiff. Ô, tio, ó. Tem espéguide, caralho. Mano, algum de vocês conseguem me levar só no geninho rapidão? Ah, para de ficar reclamando também. Você pede muito também, ô. Pra boca. Nossa. Vambora. Vambora, tio Tiff. Joginha, cara do caralho. Vem aqui, você é homem mesmo? Vamos ver se é homem. Homem, você vai vir aqui, ó. Aí, né? Eu tô marcando aí. Eu não sei se é mais alívio, hein. Aí, aí, um carro aí. Deve acontecer alguma coisa. Vem aí com o cara aí. Tá tentando roubar nosso carro? Tá tentando roubar o óbvio esse carro aí, vai. Que isso, cara? Errei, errei. Burri pra caralho. Travou, travou, travou. Esse daí dá dinheiro, hein. Esse daí dá dinheiro. Esse daí dá dinheiro. Esse daí dá dinheiro. Bora comprar os bagulhos. Bora comprar os bagulhos. Vai na onde? Marca aí. Aí, olha o carro falhando de novo. Gasolina de novo. Ah, não. Ele nem comprou um galão, velho. Ué, mano. Vai lá, só não de anão de corte. Vem, caralho. Olha o gasolina, filho. Poxa. Abastece esse aí agora. Aqui é Zé Friquita, na situação. Tá onde? Aqui no posto, cara. Tô abastecendo o meu carro. Explode? Não tem nada a ver com isso, não. Pera aí que eu tô sem rádio. Ele falou assim, se você não devolver, ele vai te explodir. Pera aí, mano. Eu tô sem rádio. Eu tô sem rádio. Manda logo aqui. Bora pintar? O cara tá chapado com você, mano. Ele falou que vai te explodir, você. Pô, ele tá cheio de coisa aqui no baú, cara. Por que você arrasta essas bostas aqui? Tem 41 pólvora, 16 fio e 35 fio. Aí deve ser pra fazer arma ou roubar. Pera lá, pinta. Pera lá, pinta. Pô, vamos mais uma. Mais uma, mais... Dá um talento pra nós. Dá um talento pra nós, hein, paizão. Agora. Pronto, aí. Ô, viado. O cara tá doidinho atrás do Sefi. você viu ele não ainda não ele deve procurar de roupa eu tô sem roupa a roupa eu ponho aqui já sim na verdade não tá precisando de chavinha deixa eu te passar o passaporte 5 5 9 7 aí meu mano precisando só chamar esse cara ele tá meio suspeito tem moral as duas é pra pintura mano as duas as duas sabe não sei sabe onde que tem o eu preciso no hp verdade foi saber onde tem um lugar bom para roubar mas é marcando rota é marcar rota será que da b.o. os caras geralmente ficar marcado mas monta na moto sai morrado na galáxia não sei querer roubar o a vira esquerda e não sei querer roubar o helicóptero e injustiça aqui colega colega e injustiça aqui sai fora o tapado para a tua mãe aquela quem é cachorro roxo cara tá louco aí para lá para lá para lá vamos fazer rolo velho ah tem muito bom então eu vou morrer meu pai quero fazer uma limpeza uma roupa que surge aqui ó chega pra cá quanto seria 47 aí o patrão deixa eu fazer uma pergunta para o senhor sabe para que para que que serve fio pólvora e pra fazer bala isso outro passaporte 6468 eu já sinto leite não não é meia quatro quatro meia oito quatro meia oito no caso é 64 468 não só 468 é zé periquita positiva porra de dor é isso na situação é nóis mano satisfeito aí meu pode trazer lá 25 eu acho que é vou lá dar uma confirmada vai lá busca lá para mim lá peraí por que agora não quer mais negócio não não sei se me traiu eu e eu é porque eu tenho que guardar uns tem no carro para aí na nessa nessa posicionada aqui e bora e esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado não esquece de deixar seu like se inscrever no canal mandar para aquele amigo seu que curte jogar um rp zinho né não perde a oportunidade de mandar para ele porque porque tem que mandar para ele deixa o like se inscreva no canal e até o próximo vídeo de rp e até o próximo vídeo de rp